E vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O entrevistado de hoje é o sócio fundador e presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Etos, Sérgio Minglin, que é também fundador do Instituto Acatu, ex-diretor da Fundação Abrinque pelos Direitos da Criança e ex-presidente da Fundação Telefônica, entre outras atividades na defesa dos direitos humanos e da responsabilidade social. E o nosso assunto é a prevenção à corrupção no Brasil, os avanços do controle social no combate à corrupção em nosso país e a consciência do brasileiro sobre as suas responsabilidades de cidadão. Sérgio Minglin, quero começar sobre esse seminário que foi promovido pelo Instituto Etos em Brasília, Controle Social no Combate à Corrupção. Você acredita realmente que, considerando o peso da caneta do governo, considerando as vantagens que se pode obter por quem pode abrir portas, que na sociedade civil se consiga uma sensibilização para o combate à corrupção? Eu acredito que sim. Eu acho que a maioria da população brasileira é absolutamente contra a corrupção. São as pessoas que devolvem o pequeno troco que receberam a mais, que não roubam no supermercado, na feira, que no seu dia a dia levam uma vida correta. E são essas pessoas que podem ter informação do que está acontecendo nos grandes eventos e nos grandes investimentos. Um dos trabalhos que o Instituto Etos está fazendo é um projeto chamado Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios, onde se pretende que a sociedade civil colabore para que não haja corrupção, para que não haja desvio de dinheiro nos grandes investimentos que se está fazendo para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo. São os engenheiros que estão nas obras que podem saber que tipo de contrato se está fazendo ou não, que tipo de mudança de material eventualmente se está fazendo, ou os técnicos, ou os mestres de obra. Mas tem aquilo que essas pessoas mesmo que lidam com as grandes obras públicas já se referiram, que é o chamado custo Brasil, que é a cobrança da propina, que eles já colocam aquilo no custo da obra, e o interesse das empreiteiras em pegar a tal da obra se submetendo quando isso acontece. Isso é o zero e o vezeiro e é voz corrente no país que existe. Tem até nome, custo Brasil. É dureza. É dureza. O custo Brasil tem outros aspectos que não são só a questão da corrupção. Quer dizer, tem um custo que é o custo de uma infraestrutura que ainda deixa a desejar, que portanto faz com que o transporte seja mais caro do que devia ser. Tem o custo tributário, que eleva o custo de toda a cadeia produtiva até que o produto chegue no consumidor e tal. Agora, essa questão da corrupção está embutida nesse custo Brasil, mas ela pode ser combatida e a gente acredita que efetivamente a população é contra e se mostram os caminhos, se se mostra como ela pode agir, como ela pode denunciar ou trazer a público. Agora, mostrar os caminhos. Você é uma pessoa que abraçou a causa da formação, da incorporação dos novos valores, da educação, do investimento na educação. O senhor trabalha na Fundação Telefônica, tem um destaque muito grande para isso. Na escola, pode-se ensinar as crianças a... Não, mas certamente. A escola é, na verdade, a escola é o lugar onde isso tem que começar. Onde a gente tem que mostrar para as crianças que, em lugar de ter um que ganha e os outros que perdem, a gente tem que fazer com que todos trabalhem juntos, com que todos vejam que é o grupo que tem que trabalhar e que tem que ter o resultado. Há uma lenda de crianças africanas, em que um pesquisador americano foi lá fazer uma pesquisa e disse, bom, crianças, se vocês correrem até aquela árvore lá longe, quem chegar primeiro ganha uma cesta de doces, ganha umas balas e tal. Aí ele contou um, dois, três, as crianças se deram as mãos e saíram correndo e chegaram juntas. Isso é cultura. E é esse tipo de cultura que a gente tem que ensinar na escola e fazer com que, em vez das crianças desenvolverem um espírito competitivo, desenvolvam um espírito colaborativo. Para encerrar a nossa entrevista, o que Sérgio Mindley diz para aqueles saudosistas da época da ditadura que falam, naquele tempo não tinha roubalheira, não tinha corrupção, como a gente vê que tem agora, que derruba até ministro. O que dizer para essas pessoas? Eu acho que o que a gente tem que dizer para essas pessoas é que, naquele tempo, a gente não via a roubalheira. Mas é que a gente tem que trabalhar por uma sociedade sustentável. E sustentável é uma sociedade em que há desenvolvimento econômico, equidade social, respeito ambiental e honestidade. É uma sociedade que tem um desenvolvimento assim, justo, sustentável, responsável. E com liberdade. E com liberdade. E é assim que nós vamos poder legar para os nossos netos e bisnetos uma sociedade sadia. Muito obrigada, Sérgio Mindley. Uma boa noite. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.